Música Convidamos todos e todas para a imposição de respeito ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro Música A psicologia tem um projeto de sociedade para o Brasil e é por isso que nós estamos aqui Boa noite a todas e todos psicólogas, psicólogos, nossos amigos colaboradores, familiares, parceiros aos aqui presentes e aos que nos acompanham pela transmissão online Sou Ana Sandra Fernandes Arco Verde Nóbrega Antes de mais nada quero repetir e atualizar um gesto realizado no final do 10º Congresso Brasileiro de Psicologia Naquele dia 2 de junho de 2019 eu desci do palco para ao lado de minhas companheiras e companheiros apresentar a nossa chapa A Frente em Defesa da Psicologia Brasileira Hoje, 14 de dezembro de 2019 quero convidá-los para subirem ao palco comigo Essas mesmas pessoas Essas mesmas pessoas agora conselheiras e conselheiros eleitos para compor o 18º Plenário do Conselho Federal de Psicologia Eu sou apenas a porta-voz dessa unidade que conseguimos construir Então vamos olhar Eu quero começar chamando aqueles que foram indicados para compor a diretoria ao meu lado Então eu queria chamar aqui a Ana Carolina Lombianco A Norma Cosme Quero chamar o nosso Fabiano Liga e junto com ele a Laura a sua companheira E aí convido também os demais as demais conselheiras e conselheiros eleitos Quero convidar a Dinete Mesalira Alessandra Almeida Alessandra Almeida Alessandra Almeida Ana Paula Soares Daisme communism Senha Zuna Itin Alionida Dalsira Burnam Isabela Saraiva do Coróz Isabela Zinho Nossa Jesus Pobre Juracetonelli Kátia Luciane de Oliveira Lovolei Alves Pinheiro Marina de Pouponi Vaz Marisa Helena Alves Neuza Vares Robinilson Barreto Rodrigo Ascioli Tainá Kahn Lima E o nosso inoxidável Vigílio Bastos Obrigada Obrigada por estarmos todas juntas aqui hoje Eu acho que eu preferia conduzir cinco apaves Mas eu queria pegar entrastado nesse momento de Carlos Drummond de Andrade a estrofe de um dos seus poemas e eu queria oferecer a cada um de vocês companheiras dessa jornada que oficialmente se inicia hoje. Por isso que queria pedir licença para poder me dirigir a todos vocês. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. E eu faço um apelo que sigamos juntos. Juntas e mãos dadas. Quero então dar continuidade a minha fala. Saudando os conselhos profissionais que hoje estão aqui nos prestigiando. O Conselho Federal de Economia. O Conselho Federal de Fonoaudiologia. E o Conselho Federal de Serviço Social. Que quer novamente retomar o destaque. Este último tem sido um grande parceiro de lutas e conquistas. E aí precisamos então destacar mais de uma vez e celebrar a receita publicada Lei nº 3.935, de 11 de dezembro de 2019. Que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Diante de um cenário nacional tão grave. De desmonte e precarização das políticas públicas. Essa conquista nos deu um sopro de esperança para as batalhas que certamente teremos pela frente. Saúdo também os 24 conselhos regionais de psicologia aqui presentes. E eu vou para um parênteses para dizer o quanto é importante para mim que todos vocês estejam aqui. É o trabalho que realizamos em parceria que nos permite afirmar que o sistema Conselhos de Psicologia está entre as autarquias com os processos mais democráticos de discussão e implementação das pautas para sua categoria profissional. Destaco também a presença neste ato solene do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, o FEMPB, aqui representado pela psicóloga Roseli Caldas. E também destaco a presença da psicóloga Cíntias Vilas Boas, aqui representando o Sindicato de Psicólogos de São Paulo. Em nome do 18º Plenário que se inicia hoje, reafirmo o nosso compromisso de continuar trabalhando em parceria com todas as entidades da psicologia, construindo uma psicologia plural, diversa e comprometida com o enfrentamento das desigualdades sociais. Nesse ensejo, cumprimento o presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia, o psicólogo Ronaldo Pilate, e destaco a importância da SBP na construção desse projeto de união da psicologia. Saúdo também as integrantes da Comissão Eleitoral Especial, Fernanda Magana e Chilene Queiroz. Gostaria também de registrar a minha gratidão a todos e todos os ex-presidentes que deixaram a sua contribuição ao Conselho Federal de Psicologia. Ressalto a presença nesse evento da presidenta do 16º Plenário do CFP, gestão 2013-2016, a psicóloga, pela qual, particularmente, nutro grande respeito e admiração, saudando a psicóloga Marisa Borges. Muito obrigada pela sua presença. Quero aqui fazer uma menção especial a Rogério Giannini, presidente do 17º Plenário do CFP. Ele soube conduzir com muita sabedoria a gestão que agora se encerra e que transcorreu em um momento histórico e social tão preocupante e triste de nosso país. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Giannini, é um orgulho imenso ter participado dessa gestão junto com você. Você conduziu os trabalhos com maestria. Você dialogou com todo mundo. Você entendeu que o papel de presidente do CFP é olhar para a psicologia enquanto ciência e profissão, para além dos desejos e das crenças pessoais. Você foi um exemplo de presidente e, acima de tudo, é um exemplo de pessoa. Espero poder encerrar daqui a três anos essa nossa gestão que se inicia hoje com a mesma grandeza com a qual você está encerrando o nosso plenário hoje. Meu presidente, meu amigo, para mim você é um gigante. Quero registrar também um agradecimento especial ao nosso décimo sétimo plenário. Pela beleza do trabalho realizado e pela parceria, solidariedade e afetos tão presentes nas nossas relações ao longo dos últimos três anos. Quantos desafios, quantas conquistas, a partir de agora, quantas lembranças e quantas saudades. Nossa sincera homenagem a nossa amiga e conselheira, Cléia Oliveira Cunha. Que nos deixou em novembro do ano passado. Uma vida dedicada à psicologia e à construção de uma sociedade melhor e mais justa. Obrigada por compartilhar suas lutas conosco, Cléia. Nós sentimos muita saudade de você. Saudades também de Verinha, nossa funcionária do CFP, que partiu no último mês de setembro, depois de mais de 20 anos de trabalho dedicado ao Conselho Federal de Psicologia. Fazendo memória a nossa querida Verinha, agradeço a todos os funcionários e funcionários do Conselho Federal. Defetivos, comissionados, terceirizados e também aos nossos estagiados e estagiárias. Obrigada pelo profissionalismo de todos vocês, pela competência, dedicação e disponibilidade que vocês sempre demonstram para os trabalhos. Encerro a primeira parte desse discurso, agradecendo a todos os nossos novos conselheiros federais. E peço licença para, em nome do meu marido, aqui presente, Renata Arcoverde Nóbrega, saudar a todas as famílias, a todos os esposos, a todas as esposas, porque seria impossível a realização de um trabalho dessa magnitude sem a presença compreensiva e afetuosa dos nossos entes queridos. Obrigada pela parceria, meu amor. Obrigada por estarem aqui e porque sei que seguirão ao nosso lado, firmes e solidários, pelos próximos três anos. Cuidem de nós quando não pudermos chegar em tempo para o jantar ou quando perdermos o almoço em família no sábado de plenário. Às vezes nossos momentos de ausência serão aqueles em que mais precisaremos contar com a presença de vocês. Preciso confessar a todos, a todos vocês que estão aqui, que fiquei pensando muito sobre o que eu poderia falar nesse dia tão importante. Lembrando da nossa trajetória até aqui, sinto uma mistura muito grande de sentimentos, alegria, emoção, senso de responsabilidade, coragem, mas principalmente sinto muita gratidão. Gratidão por chegarmos a este momento de uma forma, acredito eu, jamais vista na história da psicologia brasileira. Gratidão por chegarmos a este momento unidos. Para que fosse possível vivermos este momento aqui, acredito que dois aspectos foram não só importantes, mas foram fundamentais. A união e a ousadia. Gostaria de pedir licença para falar brevemente sobre eles. O cenário político nacional atual é palco para emergência de projetos que são contrários a todo sistema de garantia de direitos básicos, que víamos ajudando a construir desde a redemocratização, balizadas pela Constituição de 1988. Os retrocessos avançam a passos largos, martirizando o nosso povo, principalmente o nosso povo mais sofrido e necessitado. O conservadorismo fez a dignidade da humanidade daqueles que só há muito pouco tempo haviam acessado os direitos e o respeito a eles antes negados. A psicologia brasileira se viu então frente a uma conjuntura de ataques, de crise institucional e de desmonte dos espaços de representação. Foi aí que a psicologia percebeu que precisaria se unir para a necessária resistência. O retrocesso ameaçou avançar sobre a psicologia. Esperavam que tivéssemos medo, mas nós, nós fomos coragem. Quiseram nos dividir, mas nós nos unimos, nos unimos como nunca antes. Ninguém soltou a mão de ninguém. E não vamos soltar. Pelo contrário, estaremos sempre de mãos estendidas para acolher a todos que quiserem somar. Assim nação, a frente em defesa da psicologia brasileira. Da vontade de construir coletivamente, democraticamente, juntas e juntos. Essa frente, cheia de sonhos e de projetos, hoje se transforma em gestão. Movida pela responsabilidade de executar o projeto de sociedade expresso por uma categoria que baliza o seu saber e o seu fazer na afirmação da dignidade humana. Temos pela frente o desafio de tocarmos, juntas e juntos, as ações e as políticas da maior entidade da psicologia do país. Sabemos que os novos tempos exigirão muito de nós. Daria a necessidade histórica em constituição de uma frente. Uma frente que é diversa, que é plural, mas acima de tudo, que é unida. As psicólogas e os psicólogos de norte a sul do país deram seu recado entre 23 e 27 de agosto deste ano, durante a consulta nacional do processo eleitoral para o sistema Conselho de Psicologia. Nós queremos união, queremos união na diversidade, queremos união reconhecendo, respeitando e valorizando as diferenças. Queremos uma psicologia comprometida com o enfrentamento de toda e qualquer forma de preconceito e discriminação. Queremos uma psicologia que compreenda e defenda as nossas demandas e necessidades para o bom exercício profissional. Afinal, sabemos que zelar pela boa prestação de serviços à sociedade é também zelar pelas boas condições de trabalho e pela valorização de nossa categoria. Não há, pois, oposição entre os interesses da sociedade e os interesses dos bons profissionais psicólogas e psicólogos. Aproveito aqui para agradecer e reconhecer o compromisso e a iniciativa de cada um de vocês que de uma forma ou de outra aderiram ao movimento Frente em Defesa da Psicologia Brasileira. Obrigada a vocês que perceberam e reconheceram a importância de nos unirmos para enfrentar e resistir aos ataques da psicologia. Nós, ativamente, nos tornamos parte do sistema de garantia de direitos que vinha sendo construído desde o fim da década de 80. Se hoje somos atacados, é porque escolhemos estar ao lado do povo brasileiro. Nossa produção científica e nosso exercício profissional, enraizados em nosso território, nos conduziram a esse lugar na história e na vida cotidiana do povo brasileiro. Temos muito o que dizer e o que fazer na saúde, na assistência social, na educação, nos sistemas de justiça e de segurança pública, nas organizações, na clínica, no esporte, no trânsito, na mobilidade humana, nas políticas de saúde mental e nas políticas sobre drogas. Temos grandes desafios na defesa das populações vulnerabilizadas, das pessoas com deficiência, das crianças e adolescentes, da população em situação de rua, dos povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas. Seguiremos, não tenham nenhuma dúvida disso, no enfrentamento à LGBTfobia, ao machismo, ao sexismo, ao racismo, a China Longa. São muitos os direitos sobre ataque, são muitos os direitos a defender. Não podemos e não abriremos mão dessa escolha ética, científica e política. Toda essa reflexão me leva a afirmar que aquilo que nos permitiu chegar até aqui é o mesmo que nos possibilitará chegar e seguir em frente e exitosos ao longo dos próximos três anos. Essa breve reflexão é também uma reafirmação pública dos compromissos que assumimos com todas as psicólogas e psicólogos. Tenham vocês votado ou não na nossa chapa, saibam que estaremos unidos, trabalhando para a execução do projeto de psicologia e de sociedade, construído nos espaços democráticos de participação da categoria, como os congressos regionais de psicologia, os coreps e o Congresso Nacional da Psicologia, o CNP. Contamos com todas e todos e peço a vocês que contem também conosco. Digo uma coisa a vocês, nós sabemos que apenas unidos conseguiremos levar adiante um projeto tão ousado quanto esse, chamado Psicologia Brasileira. Falei de união e é essa união que me confere a segurança necessária para falar desse segundo aspecto. Unidos seguiremos ousados. Arregaçamos as mangas e em poucas décadas, mas com muitas mãos, escrevemos a história de uma ciência e de uma profissão. A psicologia é hoje a nossa cara e nós temos a cara da ousadia. Porque mesmo em tempos tão difíceis, nós ousamos ser o que sempre fomos. Não fizemos e não faremos concessões. Em um país que tem a desigualdade como elemento estruturante, foi muito ousadia. Temos construído a psicologia que construímos nesses quase 60 anos. A psicologia que está sim nas clínicas e consultórios, mas que vai também encontrar a população brasileira, onde ela mais precisa, atuando nas políticas públicas, afirmando os direitos humanos, promovendo justiça social e enfrentando toda forma de opressão e discriminação. Foi uma ousadia imensa inserirmos a psicologia nas políticas públicas e chegarmos até aqui, tendo construído vínculos tão estreitos com as redes de serviços públicos e de proteção social. Ousamos construir de forma democrática. Somos Corep, somos CNP, somos gestões participativas, fazemos questão disso. Precisamos ser gestões sempre dialogadas. Ousamos defender os direitos humanos e queremos e continuaremos fazer isso sem leuas palavras. Ousamos reformar a nossa opção pela garantia dos direitos e pelo enfrentamento a toda forma de preconceito, discriminação e opressão. Ousaremos ainda mais. Somos assim. Nossa psicologia é assim. E é essa psicologia e não qualquer outra que tanto incomoda e é por isso que é tão atacada. Seguiremos sendo essa psicologia brasileira que construímos. Somos uma frente e seguiremos em frente, oferecendo ainda mais daquilo que temos sido ao longo das últimas décadas. Democracia, ética, diversidade, direitos humanos, rigor científico e compromisso social. Hoje a dia, eu quero sempre poder traduzir em união com vocês essa palavra como psicologia. Hoje, iniciamos esse novo ciclo da psicologia brasileira com a posse do 18º plenário. E é com muita honra e responsabilidade que eu também queria informar para vocês, não sei se vocês já sabem, mas nós seremos a gestão do conselho que celebrará os 60 anos da psicologia no dia 27 de agosto de 2022. Prestes a completar 60 anos, a psicologia exige de nós, mais do que nunca, que defendamos uma psicologia científica, ética, laica, que respeite os direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente, que carregue o compromisso de lutar por uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna e mais solidária. Exige de nós que defendamos os conselhos profissionais, que defendamos sua autonomia, sua missão de orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão e mais do que isso, a missão dos conselhos de defender direitos. São esses os nossos compromissos. E é por isso que estamos aqui. Foi por esses compromissos que a categoria nos colocou aqui. E é por essas razões que estamos hoje tomando posse para juntas e juntos continuarmos construindo a psicologia que o Brasil precisa e a psicologia que o Brasil merece. A psicologia tem um projeto de sociedade para o Brasil. E eu queria dizer para vocês que eu sou a Ana Sandra Fernandes, mulher nordestina, e contem comigo para que a gente siga juntos na nossa vida. Aplausos 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 E aí